Fala amigos passarinheiros! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos para mais um Como ficaria misturando espécie com espécies E a sugestão escolhida é como ficaria um coleiro com papa arroz Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Lembrando amigo, vocês tem alguma sugestão para o próximo vídeo Como ficaria? Deixem nos comentários! Quem sabe o próximo Como ficaria é a sua sugestão E peço para vocês que deixem seu like E não é inscrito ainda no canal Inscrevam-se! Sempre estarei lendo os comentários de vocês Então não esqueça de deixar os comentários Oi! Oi! Pode deixar! Então vamos ver como ficaria o coleiro e o papa arroz Ficaria mais ou menos assim É amigo! Ficou uma montagem legal, hein? O coleiro com papa arroz Lembrando que eu mesmo conheço o papa arroz como garibaldi E entre outros nomes que tem aí pelo Brasil Deixem nos comentários Qual o nome do papa arroz que vocês conhecem aí na sua região E o nome? E o nome que eu daria para essa espécie? Eu chamaria Papa arroz de coleiro E vocês? Colocariam qual o nome nessa espécie? Então é isso aí, amigos passarinheles Ficamos com o vídeo por aqui Não esqueçam de deixar seu like para ajudar o canal E não é inscrito ainda no canal? Inscrevam-se! Tem alguma sugestão? Deixem nos comentários Tenho só a agradecer A cada um que deixou seu like aqui nesse vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!